Fala filhão, beleza? Seja bem-vindo ao Canadá Brasil, canal criado para ensinar os caminhos que te trazem ao Canadá. Estamos começando 2023 com o pé mais do que direito, como dizem por aí. Já estamos agora anunciando vagas de trabalho para você conseguir a sua job offer e vir morar aqui no Canadá. Esse canal foi criado exatamente para isso, para mostrar os caminhos que te trazem ao Canadá e especificamente mostrar como você vem morar aqui através de uma oferta de trabalho, através de uma job offer. Foi o caminho que eu utilizei para conseguir chegar aqui no Canadá aos 44 anos de idade, sem curso superior, sem inglês fluente e com a profissão de marceneiro. A gente sempre fala, você precisa de ter uma profissão que esteja em alta demanda no Canadá e a gente ensina tudo isso aqui no canal e é por isso que hoje nós somos o maior canal no assunto de job offer do Canadá. Então se você quer chegar aqui através de uma oferta de trabalho, inscreva-se no canal porque além desse conteúdo de divulgação de vagas, eu sempre estou trazendo dicas para você conseguir vir morar aqui. Então bora lá para o vídeo. Bom filhão, então é isso. Antes de começar a divulgar as vagas, quero reforçar aqui para vocês a importância do inglês no seu Projeto Canadá. Não tem como você chegar aqui, você conseguir uma oferta de trabalho, um job offer sem falar inglês. Construir o seu tripé do Projeto Canadá. E eu quero deixar a dica do Cambly para vocês. O Cambly é uma plataforma online que funciona 24 horas por dia. e lá nessa plataforma você pode fazer aulas de conversação para você melhorar a sua fala e o seu listening, a sua audição e estar preparado, treinar no ambiente para conseguir fazer uma entrevista e conseguir ser aprovado. E o Cambly lançou uma nova modalidade que é a aula em grupo. A vantagem desse formato é que você dividindo a sua aula com mais duas pessoas o primeiro fato é que você vai ter um valor, um custo bem mais acessível, tá? E a segunda parte é que você vai estar com outras pessoas que estão ali na mesma jornada que você então isso vai facilitar e diminuir a sua timidez, vai fazer você se soltar mais, ficar mais à vontade. No início a gente sempre fica mais travado, mas depois você vai se soltando e você vai começar a entender outros sotaques também. E isso aí vai fazer com que o seu inglês destrave principalmente o seu speaking e o seu listening. Eu fiz uma aula em grupo e quero mostrar para vocês como que funciona. Eu conheci um cara e eu lixo, e quando eu lixo, depois disso eu disse oh Jesus, eu deveria dizer, oh, eu disse errado. E isso é uma coisa que eu lembro, Claudia, porque aqui você pode fazer isso. Você pode dizer coisas aqui e não nos julgamos, nós estamos apenas praticando e ainda aprendendo e aqui é o lugar para dizer isso. E filial é o seguinte, o Cambly está com a super promoção. Eles estão dando 50% de desconto para assinatura dos planos anuais. Nas aulas em grupo, por exemplo, tem planos a partir de R$ 74,00 por mês. E isso você faz uma aula por semana e cada aula tem a duração de uma hora. Essa promoção é válida até o dia 26 de janeiro agora. Então, o preço é bem acessível. Eu vou deixar aqui o link na descrição desse vídeo para você utilizar, para eles saberem que você veio através do Canadá Brasil. E aquilo que eu sempre falo, esteja preparado, porque as oportunidades estão aí. Bora lá aprender inglês se realmente você quer chegar aqui, beleza? Bom, então bora lá para o vídeo, né? Começar com as nossas vagas aqui. Lembrando também que na próxima semana estaremos com vagas para a área de TI. Estou esperando as posições, mas eu posso te adiantar que são seis posições, tá? Que terão vagas. Então, fique ligado aqui no canal se você é da área de TI também. Pessoal, antes de compartilhar as vagas, quero deixar dois recados para vocês também, em relação a essas vagas. A primeira coisa é que as entrevistas, elas irão começar no dia 27 de janeiro agora, tá? Isso já é para a contratação imediata. Então, se você já tem todos os requisitos que eu vou postar para vocês aqui, envie a sua documentação para você fazer a sua entrevista a partir do dia 27. Então, se você envia esses perfis, esses currículos, esses resumidos, já começarão a ser analisados e já começarão o agendamento dessas entrevistas. Esse é o primeiro ponto que eu gostaria de falar com vocês. O segundo ponto é muito importante isso aqui. Você nunca terá uma segunda chance para causar uma primeira boa impressão. Vou repetir. Você nunca terá uma segunda chance para causar uma primeira boa impressão. O que você quer dizer com isso, filhão? Quero dizer para você que se você não está preparado, se você não fala inglês, se você não tem um resumir, se você não tem experiência profissional na área, não envie, não participe para você não queimar o seu cartucho. Porque uma vez que você manda alguma coisa incompleta, você não fala nada de inglês, você não tem condição de falar, de participar de uma entrevista, quando o recrutador pegar essa documentação sua, ele vai descartar aquilo. Se ele marcar uma entrevista com você e você não conseguir falar, você também não terá outra chance, porque futuramente, quando você enviar, ele não está preocupado se você sabe falar inglês ou não. Ele vai simplesmente conectar e falar, isso aqui não fala inglês, porque ele está ali para separar os perfis e os resumidos que vai atender a necessidade da empresa. Não está ali para ficar lembrando, deixa eu ligar para aquele rapaz lá, para saber se ele fala inglês. Não, ele não está preocupado com isso. Ele é um profissional que está ali para avaliar as suas qualificações e se você está pronto para atender a necessidade da empresa. Beleza? Então, entrevistas a partir do dia 27. Se você não atende os requisitos, mais uma vez, construa o seu tripé do Projeto Canadá, que é o que a gente sempre bate aqui, para você ter uma oportunidade na frente, porque iremos continuar postando vaga durante todo esse ano de 2023. Beleza? Então, bora lá então para a primeira posição. Vou compartilhar a tela com vocês aqui. E a primeira vaga, a primeira vaga, deixa aqui nos comentários de qual área você é, tá? Depois que eu fizer essa apresentação aqui, que é bem interessante saber qual a sua vaga, qual a área de trabalho que você tem. A primeira vaga é de Truck Driver. Você que é motorista de carreta, tá? Mais uma vez, não é motorista de caminhão trucado. Se você tem experiência, é como motorista de carreta, né? Tem muita gente que nos acompanha aí, que está querendo vir para cá com motorista de carreta. Então, essa é a sua grande oportunidade. A sua chance de conseguir já vir do Brasil, tá? Com uma oferta de trabalho, com um visto de trabalho, chegando aqui, a empresa irá te assessorar, irá dar assistência para você, tirar a sua carteira aqui. Então, você não precisa se preocupar com nada. Você precisa de ter apenas isso aqui que eu estou compartilhando na tela com você. Dois anos de experiência comprovada nos últimos cinco anos. Em inglês, CLB 5, né? Que é um inglês intermediário. Segundo grau completo, o Wilds e o ECA. Para essa posição de motorista de carreta aqui, se você ainda não tem o IELTS, mas se você realmente tem condições de fazer uma entrevista, eu acredito que vale a pena você enviar a sua documentação, enviar o seu resumê e enviar as suas experiências de comprovação. E, no caso da carreta, fazer um vídeo também mostrando, você fazendo algumas manobras, mostrando você conduzindo o truck aí. Beleza? Então, é muito importante você ter consciência de estar em condições de fazer uma entrevista. E, mais uma vez, se você já tem o IELTS, se você já tem o ECA, você já tem experiência profissional, você realmente sai na frente, porque essa empresa, ela quer pessoas com PR ready, pessoas prontas para aplicar para a residência permanente. Isso aí, acredite, não é ruim. Isso aí é ótimo para você. É o sinal que você já vai chegar aqui, já vai aplicar para o PR e, rapidamente, será se tornando residente aqui no Canadá. Então, a primeira vaga é de truck driver, tá? Segunda vaga de carpenter, você que é carpinteiro, também profissão em altíssima demanda aqui no Canadá. A construção bombando, né? Fiz um vídeo essa semana falando sobre isso. Vou deixar ele lá no final para você ver como que está o mercado de trabalho aqui. Então, carpenter é uma outra profissão em altíssima demanda aqui no Canadá. Carpenter trabalhar na construção e na reforma de imóveis aqui. Aqui no Canadá é tudo madeira, né? Então, não falta serviço nessa área. As requisições aqui, dois anos de experiência profissional, CLB 5, segundo grau completo. Também o IELTS e o ECA. Sabe trabalhar como carpintaria? Tem como comprovar? Envie o seu resumir aqui. Vamos deixar na descrição aqui desse vídeo o link para vocês anexarem, tá? Terceira vaga, Production Line. Filhão, o que é Production Line? Vamos lá. Se você trabalha em uma linha de produção e nessa linha de produção, por exemplo, você coloca uma barra desse lado e do lado de cá sai um chumbador, sai um parafuso. Ou seja, você trabalha numa máquina que transforma uma matéria-prima em um produto final. Então, se você trabalha numa área relacionada a isso, não necessariamente do parafuso, do ferro, se você coloca uma massa aqui e aqui sai um bolinho, isso também vai atender. Se você trabalha numa estamparia, você coloca uma chapa aqui de um lado e do outro lado sai um disco, que é uma calota de um carro, por exemplo, também vai valer. Se você trabalha em um local, uma serraria, onde você enfia uma chapa de madeira, uma peça de madeira, e ela sai com outro perfil usinado, torneado ali, isso também é linha de produção. Então, para deixar bem claro para você, você tem que trabalhar em alguma indústria onde você insira um material em uma parte, em um equipamento e do outro lado sai um produto final ou um produto parcialmente acabado. Beleza? Então, se você é dessa área de linha de produção, essa também pode ser a sua chance. Você precisa de ter dois anos de experiência, você tem que ter um CLB4, que é um nível menor um pouco do que os anteriores que eu postei aqui. Você tem que ter o segundo grau completo, ter o seu IELTS e ter o seu ECA. Isso aqui também está com bastante demanda. Recebemos aqui mais de 30 pessoas já nesse ano que conseguiram um job offer nessa área aí de linha de produção. Beleza? Então, essa aí é outra oportunidade para quem trabalha numa indústria, numa fábrica aí no Brasil. Outra posição aqui, Material Handling. Essa também é uma posição muito requisitada aqui no Canadá. Várias pessoas que nos acompanham conseguiram um job offer como Material Handling e já estão aqui, estão morando aqui em Moncton e estão morando espalhados em toda a província. Inclusive em New Brunswick, recentemente eu fiz um vídeo com o Francisco, ele conseguiu um job offer como Material Handling, o Odilon também como Material Handling. tem várias pessoas do clube de membro que conseguiram vagas como Material Handling. Então, o que que o Material Handling faz? É aquela pessoa que trabalha num armazenamento, na movimentação de carga, num centro de distribuição, num supermercado, num warehouse, ali fica movimentando as cargas, embalando, pegando os itens, colocando no pallet, usando a paletadeira, paletadeira elétrica ou enrolando manualmente, igual eu fiz muitas vezes lá na Dominos. se você trabalha com isso, você executa praticamente a função de Material Handling. Então, você precisa de ter de um a dois anos de experiência comprovada. O CLB também é um CLB 4, tá? Segundo grau completo, o IELTS e o ECA, tá? Então, essa daí é a função de Material Handling. Essas são... Essas são as quatro posições anunciadas para contratação imediata. Então, se você atende, se você já trabalhou no seu perfil do Projeto Canadá, essa é a sua oportunidade de começar 2023 com o pé direito. E vamos colocar aqui, estamos em janeiro, tá? Se você fizer isso aí, eu não tenho dúvida que daqui uma semana, daqui 15 dias, 30 dias, você vai estar mandando um direct para mim lá no Instagram, igual todo mundo manda, falando, filhão, consegui a minha job offer. Você postou aquela vaga em janeiro, de quatro posições. Eu era carpinteiro, eu era motorista de carreta, eu sou carpinteiro, eu sou motorista de carreta e eu consegui ser chamado para entrevista, passei e enviaram a minha job offer. E eu não tenho a menor dúvida que esse ano ainda você consegue chegar aqui no Canadá e eu vou ter o imenso prazer de receber você lá no aeroporto. Bom, filhão, então é isso, né? Mais uma vez, construa o seu tripé do Projeto Canadá porque é ele que vai sustentar toda essa sua trajetória. estamos sempre postando vagas aí. O cavalo selado está passando e você não pode perdê-lo. Não se perca nas oportunidades, tá? Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você não é inscrito, mais uma vez, inscreva-se no canal porque aqui eu sempre trago conteúdo pra te ajudar a chegar no Canadá. Siga firme, não desista porque eu não vou parar enquanto você não chegar aqui. Ah, filhão, deixa um outro recadinho pra vocês. Eu fiz dois vídeos recentemente. Ah, eu vou deixar eles aqui pra você dar uma olhada. Um vídeo é falando sobre uma província que está atraindo bastante pessoas do mundo inteiro, tá? Você vai ter uma noção de como que está o desenvolvimento desse local, quais as suas oportunidades lá. E o outro vídeo é que eu fiz agora no final do ano falando pra você o que eu faria se eu estivesse começando o meu Projeto Canadá hoje. Eu acredito que esses dois vídeos vai te dar uma clareza, principalmente você que está começando agora o seu Projeto Canadá. E lembrando que em breve teremos o método MIF, né? O método que vai te ajudar te dar o passo a passo completo pra você conseguir chegar aqui através de uma job offer, beleza? Então é isso aí. Ótimo dia pra todos e como sempre abraço, Deus abençoe vocês. Tchau.